Salmos 91 Neste momento eu quero orar com você, o Salmos 91. Este Salmos é conhecido no mundo inteiro. Salmos 91 é com certeza um dos Salmos mais poderosos contidos na Palavra de Deus. Salmos 91 tem o poder de trazer a bênção da proteção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E neste momento então nós estaremos orando juntamente com você. E eu tenho a certeza de que após orar o Salmos 91, você e sua casa serão abençoados em nome de Jesus. Então somente creia e tome posse de cada palavra contida nesta poderosa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem, ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias, ele mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus, que o Senhor visite neste momento, vidas que estão orando juntamente comigo. Que o Senhor venha trazendo, meu Deus, a proteção para este lar que se sente ameaçado por forças do inimigo. Senhor, venha entrando com providências, venha dando livramento, meu Deus. Venha protegendo debaixo de tuas asas. Estende as tuas mãos agora. Venha trazendo a tua proteção. Senhor, a tua palavra nos diz claramente que mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita. Mas nada nos atingirá. Pai, que neste momento, Senhor, aqueles que oram comigo, tenham essa fé de que nada, mas nada os atingirá. Porque o Senhor está com cada um deles neste momento. Que nós possamos, meu Deus, contemplar, Senhor, e ver as tuas grandezas, a tua maravilha, o teu poder. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Senhor, tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nós cremos, Senhor, no teu poder e na tua glória. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que a tua proteção é certa. Que nós não estamos sozinhos. Pai, Deus querido, Deus amado, estende as tuas mãos poderosas. Venha dando, Senhor, meu Deus, e livramento para cada um dos teus filhos neste momento. E que as bênçãos do Senhor possam alcançar a cada um. Que cada um possa ter, neste momento, a convicção de que o Senhor já está livrando. De que o Senhor está estendendo as suas mãos santas e poderosas. E dando vitória a cada um dos teus filhos. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos, nós te invocamos neste momento. Porque nós sabemos que tu és fiel, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, neste momento, te glorificar, exaltar e te agradecer. Pois nós sabemos que o Senhor já está agindo no meio do teu povo. Cada um que está, neste momento, orando comigo, seja em pensamento, seja em voz alta, seja recitando o Salmos 91. Esta palavra tão poderosa que possa ser, meu Deus, abençoado. Que possa ser, meu Deus, renovado neste momento. Que haja cura, que haja milagres, que haja renovo. Senhor, que haja proteção para os teus filhos neste momento. Ah, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por estes momentos. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui diante da tua palavra poderosa. Esta palavra que é viva. Esta palavra que é eficaz. Esta palavra que traz vida, Senhor, para nós. Para os seus filhos, Deus de glória, Deus Todo-Poderoso. Que cada palavra, Senhor, meu Deus, desse texto, possa, meu Pai, de glória, agora envolver a cada um dos ouvintes, Pai. Que eles possam tomar posse da vitória agora em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus anjos, Pai. Vai, Senhor, meu Deus, protegendo. Vai livrando, vai guardando e vai abençoando em nome de Jesus. Nós cremos na vitória. Nós cremos que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Por isso, meu Deus, nós te exaltamos, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por estes momentos na tua presença em que estamos sendo visitados pelo Espírito Santo. Que nos convence, que nos dá força, que nos conduz, que nos levanta, que nos faz continuar acreditando que existe um Deus Todo-Poderoso que luta por nós. É no nome do Senhor Jesus que eu declaro a vitória para cada um dos ouvintes neste momento. Visita cada lar, meu Deus. Entra com providências. Entra, Senhor, meu Deus, fazendo, ah, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Milagres e pensam-se incontáveis sobre a vida de cada um deles, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu agradeço por este momento de oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você, neste momento, creia na sua vitória. Creia na proteção divina sobre a sua vida. Creia que nada nem mal pode chegar até você porque você está protegido pelas promessas do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor da tua casa, da tua família, da tua vida. Então, sossegue, acalme o seu coração e somente creia na tua vitória. No nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. No nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês.